GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Bebo, eu bebo sim, eu não tenho arroia de assumir. Eu bebo, eu bebo, pode falar, enquanto você fala eu tô bebendo pra escutar. Loucos Boys, só no Zulingado. Olha o cacique aí, menino. Injuntar doito pra dançar, porra. Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique, vem com o trempo, vem com o trempo. Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique, vem com o trempo. Vem com o trem, olha que eu vou tocar forró Não dá o bem, eu dou pra cique Só forró do bom, só forró do bom E eu tá dançando, esse forró é bom demais Deus pra lá e Deus pra cá, pra moçar como é que faz E eu tá dançando pra moçar para você E dança coladinha até o dia amanhecer E eu dança, funk, dança, reggae, vanderão E dança, hip hop, e já é o rei do bailão E dança, cacique, curumi, dança, fajé E dança, bota, chó, quando for tocar forró E eu já tá no salão Eu vou tocar forró na aldeia do cacique Vem com o trem, vem com o trem, olha que eu vou tocar forró Na aldeia do cacique Só forró do bom, só forró do bom Olha que eu vou tocar forró na aldeia do cacique Vem com o trem, vem com o trem, olha que eu vou tocar forró Na aldeia do cacique Só forró do bom, só forró do bom Eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Fica o tempo, fica o tempo Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Só forrola do bom, só forrola do boy Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Fica o tempo, fica o tempo Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Só forrola do bom, só forrola do bom E eu tá dançando esse forro é bom demais Os pra lá e os pra cá pra moçar como é que faz E eu tá dançando pra moçar para você E dança coladinho até o dia amanhecer E eu dança funk, dança reggae, randeirão E dança hip hop, e eu o rei do bailão E dança cacique, curumino, salvagê E dança bota show Quando eu for tocar forrola E a gente já tá no salão Eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Vem com o tempo, vem com o tempo Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique É só forrola do bom, é só forrola do bom Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Vem com o tempo, vem com o tempo Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique É só forrola do bom, é só forrola do bom Música Loucos Bóris, sonhos, o engado Olha a história em menino Essa patocada está na edição O som já tá tocando e a galera tá dançando Que som é esse que tá bombando O som do leigo tem com a galera vai a mil Que som é esse é o melhor desse Brasil O som já tá tocando e a galera tá dançando Que som é esse que tá bombando O som do leigo tem com a galera vai a mil Que som é esse é o melhor desse Brasil E o pipoco estourou E o pipoco explodiu E não atira é o melhor desse Brasil E o pipoco estourou E o pipoco explodiu E não atira é o melhor desse Brasil Rebola pro lado, rebola pro outro Essa menina é o pipoco Rebola pra frente, rebola pra trás Essa menina, ela é demais Rebola pro lado, rebola pro outro Essa menina é o pipoco Rebola pra frente, rebola pra trás Essa menina, ela é demais Rua Ferreira nas teclas Esse é o Maral, viu? Ô bichinho, tem lixo O som já tá tocando e a galera tá dançando Que som é esse que tá bombando O som do lengo tem com a galera vai a mil Que som é esse é o melhor do seu Brasil O som já tá tocando e a galera tá dançando Que som é esse que tá bombando O som do lengo tem com a galera vai a mil Que som é esse é o melhor do seu Brasil E o pipoco estourou Entrar na pista que forró continuou E o pipoco explodiu E não atirei o melhor do seu Brasil E o pipoco estourou Entrar na pista que forró continuou E o pipoco explodiu E não atirei o melhor do seu Brasil Rebola pro lado, rebola pro outro Essa menina é um pipoco Rebola pra frente, rebola pra trás Essa menina, ela é demais Rebola pro lado, rebola pro outro Essa menina é um pipoco Rebola pra frente, rebola pra trás Essa menina, ela é demais RF Estúdio gravando tudo ao vivasso pra vocês Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho